Fala galera, beleza? No vídeo estamos aqui de volta com o Need for Speed Motion Unted aqui no canal galera Com o nosso Mustang que eu esperava bem mais, eu tenho que ser muito sincero tá galera Eu já tenho que avisar logo de cara uma coisa pra vocês galera, eu tô gravando vários vídeos em sequência Eu tô deixando vários vídeos prontos em sequência, então às vezes vocês estão comentando, às vezes não Com certeza vocês estão comentando as coisas e eu não tô vendo os comentários porque eu tô gravando todos os vídeos em sequência Então eu peço desculpas pra vocês por causa disso, porque esse aqui tem um ponto negativo Que eu não posso ficar atendendo o pedido de vocês porque os comentários ainda não foram feitos né Porque os vídeos ainda não saíram, mas isso aí agiliza muito o meu trabalho Deixar os vídeos prontos galera, isso agiliza muito Sempre quando eu tenho um tempo livre eu já vou lá e faço vários vídeos né Isso aí agiliza muito pra mim, tá galera? E aí fica mais fácil deixar sempre os vídeos prontos no canal, todos feitos pra vocês e assim não fica nenhum dia sem vídeo né Eu acho que vocês preferem desse jeito Nenhum vídeo sem vídeo, nenhum dia sem vídeo do que Eu fazer um vídeo hoje Aí daqui dois dias eu faço outro, daqui três dias eu faço outro Então acho melhor fazer desse jeito, fica mais bacana né galera O canal fica sempre com um vídeozinho aí pra vocês Então mano, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda, galera, muito obrigado aí pelo apoio Muito obrigado por tudo E vamos continuar essa saga Aqui com o Mustang Galera, não vai ser fácil Já vamos começar aqui com a corrida de eliminação E vamos ver o que que pega Aqui a gente vai jogar contra Galhardo, mano Aqui eu já vi que deu um probleminha, tá? Aqui eu já vi que deu um probleminha, mano Contra Galhardo, cara Meu amigo, eu quero até ver o que que vai dar aqui É isso que vai dar isso daqui, velho Ela vai vir, puta Né? E vai me passar, cara Só isso Não precisa ser gênio, né? Com esse ronco maravilhoso aqui de V10, cara Não precisa ser muito gênio, né? Pra adivinhar as coisas O carro anda muito mais que o meu E também, além de tudo Tem uma dirigibilidade muito melhor Que a do meu também, né, cara? É um carro muito melhor, na realidade Mais leve Mais rápido Mais baixo O centro de gravidade melhor Cara Não tem o que falar A gente tá jogando contra ele aqui agora Tá tudo certo, mano Se eu tivesse com o Kaima Pelo menos Eu não estaria com tantos E tanto é a furda sim, velho Não é o caso, né? Mas bora lá, velho Vambora Ah, deu uma distânciazinha dos caras ainda Vambora E depois eu tenho que ver Se eu nem vi até agora Se o Mustang tem sexta marcha, velho Acho que nem deu pra colocar a sexta De tão lento que ele tá Mas olha lá A sexta morre igual a do Igual a do Lancer Dá até vontade de colocar Peça bônus nele, velho Sendo bem sincero, galera O ponto tá na frente da Galhardo Meu Deus Tomara que ele já elimina a Galhardo de cara Eliminou Vocês acreditam que a Galhardo ficou por último? E eliminou ela, velho Meu Que isso, cara Que mundo é esse que a gente vive, velho Que um ponto ganha de uma Galhardo, mano Que planeta é esse, cara? É, ele vai ganhar de um ponto Vai ganhar de um Mustang também Né? Ele vai tirar uma Galhardo e um Mustang Eu não quero viver num mundo Em que um ponto ganha de uma Galhardo Tá, galera? Sinceramente Nem do Mustang Será que essa CLK 500 é melhor do que esse Mustang? Que provavelmente, velho Eu tô achando ele muito ruim No início eu até achei que ele andava muito Porque o ronco dele é muito imponente, né? Você acaba achando que o carro anda muito, velho Porque o ronco do carro é tão Tão forte Que você faz Nossa, aquela sensação de carro Realmente musculoso Carro forte, né? Não é o caso, galera O carro Ele até deve ser bem forte de motor Mas ele é bem pesado, velho Isso prejudica demais Mas tá dando pra manter em primeiro aqui, pelo menos Ele não deve ter sexta marcha também, não? Não deve, cara Olha lá, mano Olha lá, velho Meu olho tá coçando, cara Vocês não acreditam nisso? Essa curva aí Eu tô fazendo bonitinha ela com o Mustang Esse aqui, ó Caiu, derrubei na volta passada Os caras arrumaram já, velho Que isso Tá vindo o ponto aí Gigante Ele pegou o caminho errado na volta passada Agora ele pegou o certo, velho Vai entender também Então lá Finalzinho da corrida 4 minutos e 40 Não posso perder Esse aqui de jeito nenhum Nossa Imagina perder uma corrida desse tamanho, cara Tá louco Tá louco, velho Aí não Vamos lá Tem que ganhar 7 dessas aqui, né Vou fazer mais um circuito, será? Vamos fazer um sprint Vamos fazer um sprintzão agora Esse Speed Trap aqui Eu acho que eu nem vou fazer com o Mustang Galera, eu acho que eu vou pegar Esperar pegar um carro melhor pra fazer ele Tipo a Mercedes do próximo desse chefão, né Quando eu ganhar ela eu volto e faço esse aqui sem problema nenhum Porque, mano Com o Mustang realmente não tá fácil, velho O negócio tá o buraco um pouquinho mais embaixo Essas entradas aí, geniais, né Olha lá Vambora Onde é a quadra? O pessoal falou que esse carro é o pior carro do jogo, mano Essa SL aqui, ó Muito bonita Muito bonita Tô por esse checo É muito engraçado os caras batendo assim, velho Esse chefão podia ter a SL ao invés da CLK, né A CLK já é um sedanzão A SL é um cupê, velho Muito mais bonito Olha lá, velho Esse carro não acelera de alta, mano Dá raiva, galera Olha isso, velho O Kaiman tava... Mano, o Kaiman sem essas tunagens mais novas que a gente liberou Ele andaria muito mais que isso aqui Sem brincadeira, galera Meu Deus do céu, cara Olha lá, velho Nossa SL ainda dá uma batida daquela ali, ó Agora é a hora da verdade Será que tem sexta máquina ou não tem? Tem também não, viu Tem também não Meu Deus Não tem 314 por hora Que ridículo, velho Mas vamos lá, velho Tá sendo o suficiente pra passar aqui do lado da A4, né Mas também Isso aí não precisa ser muito Pra conseguir passar dele, né Música Música Mas. Música É, velho, ó, a gente não tá abrindo, que é uma coisa estranha contra um A4, né? Eu não lembro, eu não joguei com um A4, não sei se ele é ruim ou bom, galera, mas olha só, ele tá dando uma cancer... É, ele tá dando uma cancer ou não, ele passou a gente, né? Fizou uma vacilada aqui nessa última curva, tomara que ele errou também, ele errou. Vamos lá, velho, ainda bem que é uma chance pra gente ganhar essa corrida aqui. Boa, 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 passamos aí de novo. Beleza, galera, mais uma vitóriazinha. Então as corridas agora, vocês já viram que além de ter mais corridas, as corridas estão ficando maiores, né? Então tá tudo aumentando aqui no jogo, velho. Tudo aumentando aqui no jogo. Agora vamos fazer aqui circuitozão gigantesco. Esse circuito aqui é gigante, hein? Três voltas ainda. Todos os circuitos estão vindo aí com três voltas. SLR McLaren. Mano, olha a disparidade. Um carro é uma SLR McLaren e o outro é um Eclipse, bota ferro. É muita disparidade, mano. E eu vou colocar carro mais parelhos com o meu, velho. Não que o Eclipse seja muito pior que o meu. Tô falando na questão da SLR. A SLR é um cara muito melhor que o meu, velho. O Eclipse e o Bob L é até melhor do que o teu Mustang, viu? Bom que essa série aqui tá tendo muita prioridade do jeito que vocês gostam, galera. Tô jogando com carros piores do que aquelas que ele já tinha, mano. Olha lá. Mano, como é que vai entender? O GTO e o Eclipse estão em primeiro e terceiro, respectivamente. E a SLR, que é o top e o carro mais caro do jogo, tá em último. Mano, eu não entendo. Eu não vou entender. Eu não quero nem me esforçar pra entender isso aqui, não. Sendo bem sincero, eu não quero nem me esforçar pra entender. Mano, eu não quero nem me esforçar pra entender isso aqui. sexta marcha me mata, cara. Acho que a transmissão level 2 já tinha que colocar a sexta marcha em todos os casos, pelo menos. Se eu não me engano, essa Mercedes aqui dessa chapão tem sete marchas, né? É um dos únicos casos aqui desse jogo que tem sete marchas. É uma coisa muito positiva, cara. Olha lá, mano! A quinta marcha dele é muito longa. Ele tá morto. O carro não consegue aumentar a velocidade, cara. Isso dá muita raiva. O Mustang é um carro que não gira nada. Vocês estão vendo ali, ó. Ele vai até 6 mil giros no máximo, cara. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas o carro está lindo. Isso aí não tem como deixar de falar. O carro está lindo demais. Tchau, tchau. É, chegando, galera. Aí sim, velho. Cinco minutos de corrida. Agora sim, as corridas começaram a ficar longas demais. Nossa, meu microfone já está doendo a minha cabeça. Ele é bem confortável, só que depois de um tempo ele já começa a doer a cabeça, velho. Então vamos lá. Então já fizemos aqui as maiores, né? Vai faltar aqui esses sprints. Speed trap eu não vou fazer nesse chefão. Bora fazer aqui então a de pedágio, velho. Só vamos. Vamos ligar aqui o ventilador. Está ficando calor. Bora lá, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 19 segundos, vambora Acelera, filhão Meu Deus, que preguiça, cara Acelera, filho Fiz demais, cara, tá louco Ah, agora eu dirigindo desse jeito também, mano Vou parar de reclamar, galera, desse negócio aí Às vezes vocês estão me achando chata Porque realmente não aguento Realmente eu não tanco isso daqui, mano Olha lá, 315 por hora, o carro cortou É, galera, esse aqui não tem... O interior do Mustang também ficou muito bem feita lá, ó Esse mod gráfico aqui, sensacional Só o boneco, né Que de vez em que a gente vira o carro Ele não vira o volante lá dentro, né Aí você dá uma impressão ruim, mano Aí passa uma pressão de artificialidade muito grande, né Acelera, filhão Vamos lá, velho Olha, o problema é que é 315, mano Aí chega, galera, afinal, dessa reta aqui, ó Essa reta gigante O carro custa fazer 300, galera Um carro que a gente já tá... Tipo, 50% de jogo O carro custa fazer 300 por hora, cara Isso aí me mata do coração O que é isso aqui, Rogue? E vai correndo com pouco dinheiro Você poderá voltar às corridas que não completou Quando estava buscando o topo da lista negra Tranquilo, velho Tudo certo, meu amigo E completamos já as 7 corridas que é necessária Pra enfrentar ela, né, galera Só que como sempre a gente quer mais A gente não quer só essas... 7 corridas, né Aqui a gente vai começar Essas 3, vai faltar só duas Esse sprint E esse... Essa de piedade Vou deixar pro próximo vídeo Que essas aqui já envolvem polícia, já, né, galera Então deixa até olhar os milistones Vai ser milistone de tempo Despistar em menos de 3 minutos Vai ser bom, né Que a gente já faz a corrida Já despista Os speed traps Aqui Bout Consegui 75 mil de bout E custos ao estado E 8 bloqueios de polícia também Vamos fazer logo essas de... Esses speed traps aqui, ó Ah, já vai vir polícia, mano E trollou Deixa eu vir colocar no outro aqui Pra ver se tem polícia Ah, estamos tentando chamar o documento para uma descrição, Stanley É 230 que tem que passar, né Não sei por que agora Apareceu o polícia Meu Deus do céu, cara Tá difícil até fazer pedágio aqui Mas quando eu não... Ah, velho É bom que a gente já faz uma milição de despistar Em menos de 3 minutos, né É bom que a gente já faz ele Você tá carregando rapidão Olha lá, o level 2, velho Tá carregando muito rápido Tá, esse aqui então Vou deixar pro próximo vídeo Melhor, galera Vou fazer tudo aí no próximo vídeo, tá Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado, já sabe, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Quem não for inscrito ainda Estamos quase chegando aí nos 100 mil inscritos, tá Conto com o apoio de vocês Pra chegar nessa marca Que eu tanto quero Vou até arredar um pouquinho A atenção pra cá Muito obrigado por tudo, galera Tamo junto Falou E até o próximo vídeo Fui